O alvo foi uma farmácia, os dois suspeitos armados invadem o local e ameaçam dois funcionários e um cliente, tudo registrado por câmeras de segurança. Os criminosos até o momento não foram localizados, olha só, os caras de pau aí, entraram ameaçando o pessoal da farmácia, armados, intimidando, querendo dinheiro, querendo celulares, querendo aquilo que não lhes pertence. Infelizmente o pessoal tem que entregar mesmo, né? Quem é que vai se meter a besta e reagir contra esses aí sem futuro, né? Não tem nada a perder, mas você que é pessoa de bem, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, tem muito a perder, entrega o que esse tipo de gente pede e que eles vão embora, que uma hora com certeza a casa cai. Quanto a isso eu não tenho a menor dúvida, olha só, abrindo gavetas, atrás do dinheiro aí, né, do faturamento do dia da farmácia e intimidando as pessoas, né, armados, ameaçando. Ah, meu Deus do céu, que pena que numa hora dessa não faça uma equipe boa aí da Polícia Militar, uma equipe da Rotam, né, percebe o que está acontecendo e espero então essa dupla aí de Vilarapios, essa dupla de pilantras, né, para dar a resposta adequada que eles merecem, né? São imagens aí do circuito de segurança da farmácia.